Bom dia, boa tarde, boa noite Amigadão Albuquerque Eu vim aqui pedir desculpa, tá? Eu mesmo vim pedir desculpa Eu não conheço você Eu não tenho como conhecer cada personalidade Cada pessoa importante de cada cidade Mas eu também não subi no palco Eu também não tirei você Eu também não dei ordem pra tirar você de palco Eu tenho uma produção E a produção faz o que ela acha que é melhor E as vezes acontece que a pessoa erra mesmo As pessoas erram E é isso que acontece Como você já deve ter errado com alguém Também é um dia E acredito que Que Você é uma pessoa que sabe perdoar, né? Eu não conheço você Mas agora eu vi que você se sentiu muito ofendido Com o que aconteceu E eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa Pra você aqui em vídeo mesmo, tá? Tô pedindo desculpa do fundo do meu coração Se tiver alguma maneira que eu possa É... Lhe deixar melhor Você me diga Se você quiser que eu ligue pra você E fale com você por telefone E pra você entender o que aconteceu direitinho Tá? Porque Eu não Eu não faço isso com ninguém Eu não subo em palco Eu não tiro ninguém Eu não mando tirar ninguém É... A gente já vinha de uns atrasos em show Porque como o público tá grande A gente teve atraso em show em Londrina De uma hora A gente teve atraso em show em Maringá De não sei quantos minutos Então eu acho que a produção achou Que você tava comendo tempo ali em cima Eles também podem não saber quem é Podiam não saber quem é e tal E isso é um problema Falta de comunicação é um problema Se talvez o produtor tivesse falado Tô falando que é culpa de produtor não, tá? Mas talvez o produtor não tivesse falado Ai, um rapaz vai apresentar Esse rapaz é importante É um cara cultural aqui da cidade É um cara conhecido, entendeu? Foi somente uma falta de comunicação E eu peço desculpa aí a você E a todo mundo que tá me xingando aqui nos comentários Achando que eu... Que eu fui... Que eu fui bruto com você, tá? Tem um povo aí me xingando Ah, o sucesso é a cabeça E não sei quem, sei o que lá Quem é o índice na fila do pão Eu não sou ninguém não, meus amigos Eu não sou ninguém Eu não vou pra cada cidade Pra as pessoas me endeusarem Ai, olha aí Não, eu vou pra cada cidade Faço meu showzinho De humor Pra as pessoas sorrerem, tá? E... E eu ouvi que você fez o vídeo Até um pouco assim Meio irado, assim Meio com raiva Com razão Porque quando eu também sou Me acho que eu senti Humilhado E eu me senti maltratado Eu também fico com raiva Eu também vou pra cima Isso é o normal do ser humano E Adão É... Até irmão briga, cara A gente briga até com a mãe da gente Às vezes Por que que não vai brigar com um estranho? Por que que não vai ficar com raiva De um... De um cara como você não me conhece? Acredito que se você me conhecesse um pouco Você... Você... Você ia entender que não é isso Que a minha vida é... É uma correria E que às vezes Os imprevistos acontecem E acontece esse tipo de coisa Mas eu peço mil desculpas aqui pra você Tá? Se eu tivesse... Se eu soubesse disso ontem Eu tinha procurado ligar pra você Eu tinha ido até na sua casa Pedir, pelo amor de Deus Desculpa Porque eu não importa se você não gosta do meu trabalho Se você não... Não é o tipo de humor que você gosta Não importa Não importa que... Aconteceu uma injustiça, né? Com você Você tava no palco O pessoal entrou, tirou você E aí você ficou ali do meu lado Eu apertei sua mão Você... Eu acho que você tava até com a cara De sem entender nada Eu também sem entender nada Porque eu não sabia Quem era você E o que você tava fazendo ali E aí... Peguei o microfone Depois... Nem aquele microfone que você tava usando Era o que eu ia usar Ainda me deram o outro ainda Pra você ver como é que é as coisas E aí eu fiz o show E nem fiquei sabendo disso Então eu peço mil desculpas Mil desculpas pra você Qualquer coisa que você não tenha entendido Ah, mas por que foi? Você pode me perguntar Eu... Eu sei que você Você é uma pessoa conhecida em Vitória Você... Talvez não se importe com a minha resposta Talvez não queira saber Mas... Eu fico... Com... Eu fico mais feliz E fico menos... Menos triste Com meu coração menos triste De saber que tem alguém Que não gosta de mim Em algum lugar, tá? Mas... Mil desculpas A todo mundo aí Que tá falando aí nos comentários Desculpas aí também Vocês aí de baixo Que estão aqui Ou em cima Nos comentários Eu não sei onde esse vídeo Tá posicionado Mas muito obrigado E você que assistiu até aqui E que procurou entender também A minha parte, tá? Tamo junto É nóis E qualquer coisa Estamos aqui Beijão Valeu, Adão E aí, galera Sou o Inderson Nunes Eu conversei com o Adão No WhatsApp Falei com ele Expliquei o que aconteceu Expliquei que eu perdi voo de manhã Que peguei outro Que passei Seis horas no aeroporto de BH Esperando Voo atrasou Quase não sai Quase que tive que Pagar um avião Pequeno pra me trazer Senão eu ia perder o show Cheguei oito horas Em Vitória da Conquista Tá estressado Adão também me contou Que ontem foi um dia Muito estressante pra ele Porque ele foi numa cidade Aí falou um negócio Que gerou um mal entendido Aí teve que se explicar Pras pessoas Teve que falar Um monte de coisa também E aí chegou Na hora do show Acabou que tudo isso acumulou E eu que já tava Vindo de uns atrasos No show de Londrina E de Maringá Porque tinha quebrado a máquina Também porque o público Tava muito grande Eu falei Cara não vamos atrasar Nesse show galera Pelo amor de Deus Não vamos atrasar Nesse show E aí os meninos da produção Apressaram Subiram no palco Até pensei que ia mandar ele Acelerar o passo Mas não foi Fizeram foi tirar ele Lá de cima E aí eu vi ele Aqui no bastidor Eu sem saber Quem ele era Porque Pô eu não conheço Toda a personalidade De cada cidade Senão eu tenho Que ter uma memória Do cão Pra poder saber E aí Acabou que a gente Se cumprimentou Ali rapidamente Eu fiquei sem entender E ele se chateou Com razão Porque eu também Quando eu sou Quando eu me sinto humilhado Quando eu me sinto mal tratado Pelas pessoas Eu fico com raiva também Isso é muito normal E eu queria dizer pra vocês Que a gente briga Até com o irmão da gente A gente briga com o mãe da gente Por que não vai brigar Com um estranho Um cara que Que vem lá do Piauí Que tá morando em São Paulo Que ninguém sabe Da vida da pessoa Por que a gente Vai sentir raiva Por uma atitude Dessa pessoa Mas conversando Tudo dá certo Eu conversei com ele Mas conversando Tudo dá certo Eu conversei com ele Eu conversei com ele No Whatsapp Expliquei Mandei áudio Ele mandou áudio pra mim Dizendo que Tava feliz Porque eu tinha Ido falar com ele Tipo Me retratar com ele Também Então Então é isso Tô feliz Porque eu fico Eu fico meio triste Quando eu sair de algum lugar Que eu fico sabendo Que alguma Que alguma pessoa Não gosta de mim Ou tá zangado Comigo E tal Mas Então é isso Muito obrigado aí A todo mundo aí De Vitória da Conquista Também pelo show Foi sensacional A gente tava num Um ginásio Abarrotado de gente Foi bem legal E da próxima vez Vai ter eu e a Adão No palco Tá Que agora eu já sei Quem é Eu já conheço E Mesmo ele não gostando Do meu tipo de humor Como ele falou Como ele Não é o tipo de coisa Que ele ri Porque Meu humor é mais assim Do Youtube Mais da internet E tal Espero que quando a gente voltar A gente faça alguma coisa Junto aí E com conversa Tudo dá certo Não precisa brigar Não precisa ficar zangado Ele já me explicou tudo também Eu já entendi tudo Eu já expliquei tudo pra ele também Muito obrigado aí Você que me xingou também Obrigado também Tá bom Tamo junto galera Um beijão Valeu Vitória da Conquista Beijão Valeu Adão Buquerque Tamo junto